Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera, boa noite, bom dia, boa madrugada, horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá certo? Galera, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, infelizmente a internet está ruim, não está dando para fazer lives ao vivo, conexões ao vivo, tá certo? Então a gente vai fazendo gravado mesmo e depois eu posto o vídeo, tá certo? Bom galera, a gente vai reagir às fotos do Eliseu Silva TV, né? Memórias gravadas, tá bom? E tá aqui o vídeo, onde a gente vai reagir esses vídeos fotos, né? Do Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, né? São momentos momentos difíceis, né? Momentos de despedida, né? E fica gravado nas nossas memórias, tá aí? As imagens em fotos, tá certo? E esse momento foi o momento mais emocionante do canal Eliseu Silva TV, né? Que a criança de as minhas começou a chorar, né? Começou a chorar desesperadamente, né? Na despedida que foi muito emocionante, tá certo? Foi muito emocionante nessa parte do nosso canal do Eliseu Silva TV, né? Esse anjo de Deus, né? E foi muito emocionante na parte desse vídeo. E foi muito bacana, galera, foi muito bacana os momentos, memórias gravadas, né? E que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo aí na vida da Cleidiane, tá certo? Tá bom, galera? Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu aquele abraço, tamo junto e misturado. Momentos, memórias gravadas do canal do nosso querido Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, tá certo? Fiquem todos com Deus.